Abertura Abertura Aí pega fogo! Quem todo tem forma, amigo Ei! Que não puxa nas pipão Ei! Quem todo tem forma, amigo Que não puxa nas pipão Que não puxa nas pipão Vamos lá! Sabade é Nasceu o sol pavel Depois da deportação Da babilória Nas eugemonias E abriu as portas Para mim Em todo o tempo Amo, amigo E não puxa nas pipão Se alguém não quer trabalhar Não quer trabalhar A minha mãe não coma Larga a cruz Pra lhe servir Tô acordando Tô comendo Tô comendo Mmh Tô comendo Tá comendo Tô comendo Cante louvores E o Cristo é o mesmo Ontem e hoje E eternamente Em todo o tempo amarei Na angústia das irmãs Em todo o tempo amarei Na angústia das irmãs Jesus Cristo é o mesmo Ontem e hoje E eternamente Aleluia É o mesmo Ontem e hoje E eternamente Será que o povo andou Se você não quer trabalhar Canta e não tola É que eu não quero É que eu não quero